Oi, eu sou o Felipe Pérez e seja bem-vindo ao meu canal Filmes Encontrados. Hoje é Sexta-feira 13 e, como de costume aqui no canal, eu sempre tento fazer um vídeo focado na franquia Sexta-feira 13 para celebrar esse dia. Eu já fiz vídeos sobre o primeiro, o segundo e o terceiro Sexta-feira 13 aqui no canal e hoje, para celebrar o Sexta-feira 13, parte 4, capítulo final, eu resolvi imaginar como se a franquia tivesse acabado nesse quarto filme e, dentre esses quatro primeiros filmes, tentar listar qual deles se saiu melhor na bilheteria, levando também em conta, claro, o orçamento de cada um. Qual deles você acha que teve o melhor retorno financeiro? Começando a nossa lista, lembrando que aqui a gente só está levando em conta os quatro primeiros filmes da franquia, que compreendem ali o período de 1980 a 1984. Em quarto lugar, fica Sexta-feira 13, parte 2, de 1981. Justamente, uma das minhas sequências preferidas teve aí o menor retorno financeiro dentre os quatro primeiros filmes da franquia. Lançado em 30 de abril de 1981, Sexta-feira 13, parte 2, contou com um orçamento de 1 milhão e 250 mil dólares e conquistou pouco menos que 22 milhões de dólares. E no terceiro lugar, ficou o filme que ia encerrar a franquia, Sexta-feira 13, o capítulo final, lançado em 1984. Dirigido por Joseph Zito, o longa contou com um orçamento de 2 milhões e 600 mil dólares e conquistou pouco menos de 33 milhões de dólares. Em segundo lugar, ficou uma sequência que muita gente também gosta e que é muito importante para a franquia, porque foi nesse filme que o Jason conseguiu a sua icônica máscara de hockey, Sexta-feira 13, parte 3, lançado em 1982 e exibido em 3D nos cinemas. Assim como a parte 2, a parte 3 também foi dirigida por Steve Miner. Com um orçamento de 2 milhões e 250 mil, a parte 3 conquistou mais de 36 milhões de dólares nos Estados Unidos. E o filme que teve o maior retorno financeiro, levando em conta os quatro primeiros filmes da franquia Sexta-feira 13, foi justamente o primeiro filme, Sexta-feira 13, de 1980, dirigido pelo Sean Cunningham. Com um pequeno orçamento de 550 mil dólares, o primeiro Sexta-feira 13 conquistou mais de 39 milhões de dólares nos Estados Unidos. Nada mal para um filme que já tinha o título Sexta-feira 13, antes mesmo de ter seu roteiro escrito. No fim das contas, mesmo um arrecadando um pouco mais que o outro, os quatro primeiros filmes foram sucessos de bilheteria, tanto que as sequências continuaram vindo. Dentre os quatro primeiros filmes da franquia Sexta-feira 13, qual é o seu preferido? Compartilhe aqui nos comentários e não esquece de se inscrever e deixar seu like se você gosta do conteúdo aqui do canal. Uma ótima Sexta-feira 13 para você e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho